Esta bonitinha que aqui está, é apaixonada pela gastronomia desde menininha. Ela ainda é menininha, mas mais cedo ainda. E ela, essa chefe, transformou o hobby dela num negócio promissor, que hoje lidera na companhia dos tios. Ela é especializada em gastronomia árabe, que é a predileta da minha bonitinha. E ela assina a cozinha da rotisseria Sada Cuisine. E o menu foi feito das receitas passadas, de geração para geração, já falamos isso aqui, que incrementavam os almoços dominicais na sua família. E são preparadas diariamente e artesanalmente. Sabe quem está com a gente? É a chefe Karina Calil. Como é que você está, amor? Tudo bem? Tudo bem. Que bom. Que novidades há aí? Tudo bom, querida? Estou vendo. Olha, só uma coisinha que eu já imagino. Quais são as especialidades mais poderosas do cadáver da Sada Cuisine? As nossas massas artesanais, né? E a comida árabe. Dentro da shizbaraque, esfirra folhada e esfirra fechada, charuto. Toda a cozinha árabe? Não necessariamente, uma parte, né? Uma parte, o cordeiro. Tá. É, porque é a carne que se usa, né? É. Naquela região do nosso planeta, né? Muito. E lá não tem carne bovina, é uma coisa muito rara. Você cria cordeiro e tudo. Enfim, eu também tenho uma extrema simpatia pela gastronomia árabe, até porque é predileta da minha bonitinha, então não tem como fugir, né? O que você vai preparar hoje? Hoje eu trouxe um cordeiro, um molho de hortelã. É o clássico. É o clássico, é. Preparado com pimenta síria, vinho. E pra acompanhar, um fole de mozzarella com amêndoas. Ai, que coisa chiquinha. Tô vendo ali, que bonitinho. Na verdade, você sabe que eu sou a sucólatra. E eu tô vendo ali uma torta que tá rindo pra mim. O que é aquilo ali? É uma torta de avelã com chocolate meio amargo. Ai, meu Deus do céu. É uma crueldade isso com uma pessoa que pretende perder um pouco de barriga. Karina, eu vou dizer, tô fazendo regime. Não consigo, que venho pra aqui, enlouqueço com isso. Vocês me tratam muito mal. Eu quero agradecer muito a presença dessa bonitinha, que é a chefe Karina Calil, que assina a cozinha do Sada Cuisine, que fica na rua Juiville, 314, na Vila Mariana. Eu vou passar o telefone dela. Ô, bonitão, presta atenção. O telefone é comercial. A moça é comprometida e não adianta ligar, porque ela não vai atender. É um telefone comercial, tá certo? Mas anota aí. 2366-9101. Ou 4328-9101. É isso? Isso. Obrigado, Karina. Estamos juntos aqui.